Depois de descerem bastante o cacete nele, muita gente desceu o cacete nele, é só você ver nos comentários, muito bajuadores, muitos, muitos bajuadores, lindos pra cá, as atitudes dele estavam belíssimas, né? Tô falando de quem? Tô falando do senhor William Oliveira, é, e o seu bebê, né? Porque todo mundo falando, é desnecessário aquela exposição que ele tava fazendo com o filho, né? Pra ganhar engajamento, ali, unir útil ao agradável, né? Quem ama, né? Como se fala? É, respeita, protege, protege, faz aquela exposição, tacar a câmara na cara do bebê, Ah, ela não cresce toda inchada, com dores, ele tacando a câmara, o que que você tá aparecendo nos dias tantas? Aquele lá que o filho faleceu, e fez o falecimento do filho, um reality show, mostrando detalhes pra ele, o William é igualzinho, é igualzinho. Aí muita gente fala, ah, você pegou pesado no título, tava mesmo, com igual urubu em cima da carniça, que fica lá em cima, assim, ó, ó, ó. Não tô chamando o bebê de carniça, nem vou. Aí ele diz, ah, você tá chamando o bebê de carniça. Não, tô chamando o bebê de carniça. Presta atenção lá, viu? Porque tem muita gente que não vê o vídeo, vê o título, e já vem comentar, veja o título, criatura. Vê o vídeo, aliás. Vê o vídeo, pra depois você falar. Ah, você tá chamando o bebê? Não, vai lá. Vê. É. Não, daquele jeito lá, o bebê tudo inchado, o olho nem abriu, ele tacando a cama ali em cima. Pra que isso, rapaz? Pra que isso, rapaz? Cria juízo. Parece que não criou muito não, né? 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 Porque o passado dele é negro, né? Ou quem é novo aqui no canal, não sabe, né? Mas, ó, o olho de ver, né? Ah, ela é sem juízo nenhum. Pelo jeito, tá continuando, né? Só fala grosso. Né? Né? Tem cabeça, não, né? E outra coisa. Ai, você estava, como fala, falando nos comentários que eu estava gorando antes da Lucrece aí, né? Ué, se ela errou nas cálculos, isso e aquilo, tá com uma barriga imensa. Você viu o tamanho do nenê? Do bebê, né? Então, eu nem sei como ela estava suportando aquilo, não sei como o nenê nasceu precoce. Ué, do tamanho que tá. Tá parecendo já o nenê de um mês, né? Imenso. E ele suportou aquela falta, sabe, de compostura, sabe? E muitas pessoas, ai, lindo, você tá com inveja. Inveja do que, criatura? De ter filho? Eu tenho 12 aqui, gatinhos, por mim, que quer que são um bom filhos. Então, invés do quê? Aliás, não sei porquê. Todos os reinvistas falam, né? Que as pessoas chegam e falam, você tá com inveja. Inveja do quê? Você quer saber do quê? Ah, é que cada uma, viu? Uma coisa é pelo menos o meu juízo, né? Falou que não quer receber visitas lá, que isso e aquilo. Porque tá mesmo, virosa. Olha, eu tô cindo, né? Você acha o quê? Né? Já vai por mais de uma semana que eu tô assim. Tava ruim antes, por causa daquele doce envenenado que deram pra mim. Né? Por quem não sabe ver os últimos vídeos que tentaram me abater, né? E deram um... Ainda bem que eu dei uma colherada só. Imagina se eu tivesse que dar duas. Nossa, eu parava no hospital. Né? Enfim. Ainda bem que ele tomou esse cuidado aí, né? Mas ela cresce lá, ainda deitada, com toda enxada. E ele quer não pegar depoimento dela. Toma dependência, rapaz. Poupe um pouco a sua família. Vai mostrar os ninhos das galinhas. Fala só, a Lucrecia tá lá. Se repousando, se resguardando, tá? Depois responde. Não, não. Ah, não tá dando tempo pra gente responder o WhatsApp. Isso aqui, não sei o que lá. Hello? Responder o WhatsApp em grupo de... Ah, as pessoas também têm que ter tendência um pouco, né? Tão pouco... Ah, a pessoa acabou de ter filho. Vou fazer pergunta pra pessoa no WhatsApp, que é um aplicativo de mensagem direta pra pessoa. Ah, tem um aplicativo de tendência. Fala, eu vou chamar agora, né? Não lembro. Nem vou mandar os parabéns. Eu, quando alguém faz aniversário, eu não mando parabéns no dia. Eu disse, inclusive amanhã é meu aniversário, viu, gente? Ah, ó. Coraçãozinho, olhem por mim, tá? Tem bastante saúde, tá? Não sei se eu vou fazer live amanhã, porque é o dia da eleição. Provavelmente, na segunda ou na terça, nós teremos a nossa live tão esperada, que já faz, ó, desde os 10k. Nós já estamos chegando nos 31k, e essa live ainda não saiu, né? Tem gente aqui que faz todo dia. Sem comentários. Ai, meu São João da Guarda. Vai fazer o quê? Eu não sei, acho que tem assunto pra falar. Não, mas... Eu acho necessário. Eu acho que lives tem que ser em datas comemorativas. do canal, ou do resenhista, ou do YouTube. Eu penso assim. Se você gosta de direta e reta, respeito quem faz, mas eu... Tanto que eu vejo aí gente fazendo live com 30 pessoas, 20 pessoas, pra quê? Né? Ai. E poupes, e poupes, e não espoupes, né? Pra ver o quê? Ossos do ofício, né? Mas coelha tá muito, assim, inconveniente com a esposa. Com a falta de respeito para com o filho, isso é... Fato. Fato. Podem falar o que quiser, mas é... Não imagina. Dá uns dias pro bebê desinchar, pra esposa desinchar, ficar à vontade. Ah, sabe? Ela cresceu toda lá assim, com o rosto todo inchado, assim. Ai, a gente não tá podendo responder. Dá pra ver que ela... Ela fala tudo com dores. E ele lá, com o negócio, ainda coloca o rosto do bebê na capa do vídeo. Ah, depois veio falar que não é um giandante. É giandantas 2. 2, 2, 2. É mesmo. Dá licença, viu? Só Jesus na causa, como que diz por aí, né? Mas na comada, compadre, o que você achou disso? Dessa exploração. Se você tivesse um bebê, com sua filha, um neto, um filho, você faria essa exposição, assim, detalhes pra detalhes, saindo de casa, chegando no hospital, aguardando a cirurgia, depois da cirurgia, durante a cirurgia. Tanto que ele foi proibido, viu, compadre? Segundo informações, ele foi proibido de fazer gravações do parto. Ele queria fazer. Ele queria fazer. Os médicos falaram... Proibido. Não vai fazer. Não vai fazer. Não é espetáculo, não é show da Madonna. O que é isso? Toma tendência. Curtam o canal, comente, mas tarde, tchuzinho, vota. Mua! Mua!